Jesus Teu nome para mim é alimento Que engorda minha alma, rejuvenesce meu espírito E enche-me de calma a todo momento Tiraste-me da senzala dos escravos dos vícios E encheste-me de paz e amor em grande escala Dá uma fonte de água viva que salta para a eternidade És Tu na realidade, minha vida Por isso eu canto Jesus, que nome doce e amoroso Jesus, que eloquente oração Jesus, sabor do nectar das flores Dos jardins da celestial mansão Jesus, oh, que sabor de mel Quem engorda minha alma É o maná do céu Derrama-te, Jesus No meu coração Eis o nectar das flores de cião Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus O amargor da vida passa Quando o teu nome vou pronunciar O cansaço do labor Da lida passa Quando o teu nome vou saborear Jesus, Jesus Oh, como é bom sentir o escoar Deste líquido precioso No meu coração Oh, que frescor na alma Da vontade de chorar Por isso eu quero o nome Pronunciar Jesus 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 Amém.